E vamos para a minha dica da semana, já estamos aqui nos nossos finalmentes. E vocês sabem que essa semana é aí a semana do deserto, né? E eu queria indicar um drama com alguém do drama da semana, como sempre. E eu escolhi a secundária aí, que é a mulher do bandido. Então, a gente sabe que no Love in the Desert, né? Que é o drama que a gente está vendo essa semana. Sexta-feira eu vou estar vendo o último episódio, tá, pessoal? O Love in the Desert, que é o drama aí do Alien, certo? Com a Hansi Omar. E aí a gente tem o bandido, que é o Lenvingal. E a gente tem a Guanxan. Vou indicar aqui um mini-drama com ela, tá? Então eu vou indicar o mini-drama Circulo of Love, que a gente brinca que é o Círculo do Fogo. Que é o Círculo do Amor, que é um mini-drama de 2023. De onde veio o, originalmente, General Tudão. O apelido Tudão, onde começou os clãs do estudo. E onde também originou-se o carimbo gostoso, ok? Então aí foi lançado no dia 26 de maio e finalizado no dia 5 de junho. É um mini-drama chinês de 24 episódios de 12 minutos de histórico romance e drama. E é muito bom, né? Então vamos lá. Estou aqui, na indicação de hoje, indicando um mini-drama que tem uma grande importância aqui nesse canal. Justamente porque eu falei. Iniciou o clã do estudo. Originou o carimbo gostoso. Eu vi ele em live com a Cris. Tem aí, completa a minha reação da Cris ao drama. Então a gente tem o nosso General Tudão. O Li Jiu Lin, que faz o Xiao Hongi. E temos aqui a nossa atriz do deserto. A mulher de bandido. A Guanxan, que faz a Gu Men. Adoro ela. Uma querida. E eu estou muito feliz aqui que ela está arrasando no drama do deserto. Temos também o Anzimin, que faz o Zou Zixen. E a U Lun Han, que faz a Zou Jao Jao. Eu nem lembro o apelido dela. Eu acho que era alguma coisa de cachorrinha. Essa garota só se lascava no drama, gente. Ela só se lasca lá. E tem que se lascar mesmo, porque ela se volta. Então está aí a nossa protagonista e o nosso protagonista. O nosso General Tudão e a nossa safadinha. Esse aqui é aquele drama com queima com vontade, entendeu? Tem aquelas cenas quentes, picantes. Onde também o nosso querido General Tudão faz a exibição da sua figura. É aquele drama que a gente vê pelo conteúdo, mas acaba se agradando da história também. Embora seja assim... É bem tenso, tá, gente? É bem violento, né? É bem dramão. É bem aquela coisa do mini drama, do plot da vingança. Então não entre aqui esperando nada Disney, que não é. Não é flores, é sangue pra tudo que é lado mesmo. No caso aqui não tem as facadas, mas tem a arma. Né? É a facada evoluída. Olha lá o General Tudão pagando ali na cama, gente. Com o peitoral dele de fora. Ele é maravilhoso. O mão. Incrível. Né? E ela não se faz de boba, não. Ela dá uns pegadinhos gostosos ali. Dá até um beijo aqui no pescoço dele, gente. Que no dia da live eu quase morri. Quem viu sabe. Quem viu lembra. Né? Que foi a coisa, a cena mais linda. Ela deu um beijão no pescoço dele. Que bem do gogó dele. Que assim, coisa mais linda. Olha aí, gente. General Tudão fazendo a exibição da sua figura. Ele faz, tá? O drama inteiro. Né? Ele realmente não fica economizando na exibição, não. E é disso que a gente gosta. Então tá aí. Tô indicando porque, como eu disse, ela é a secundária aí no drama do deserto. Vamos à sinopse. É plot de vingança, gente. No dia do seu casamento, Gumen perde tudo. Família e fortuna devido ao incêndio que ela acredita ter sido iniciado por seu futuro marido, Hongi. Anos depois, a mulher decide se vingar, mas o plano sai pela culatra. Quando ela tenta atacar o senhor da guerra, ela sofre um acidente que a faz perder a memória. Depois de acordar sem saber quem ela é, Gumen é forçado a se tornar uma serva na propriedade de Xiao Hongi. A princípio, Hongi faz de tudo para humilhar e destruir a mulher amnésica. No entanto, quanto mais ele a tortura, eles se tornam mais emocional e romanticamente apegado a ela. Novamente. Ao mesmo tempo, Gumen, de vítima inicial, com o tempo, começa não apenas a seduzir Hongi, mas também a lutar por sua liberdade em vingança. Especialmente quando ela começa a ter vislumbres de sua memória da sua vida anterior. Então, o que vencerá esse relacionamento? O ódio ou o amor? Esse é pesadão, tá, gente? É para quem gosta aí do Rivotril, o Xernodrama, né? Então, aqui no canal tem vários vídeos sobre esse drama. A gente tem tudo sobre o drama, que tem lá a sinopse, o trailer, a reação, tudo normal. Tem o Ciclo of Love, Final e Despedidas do General, né? Eles se despedindo do personagem. O ator, né? Se inscrevendo sobre o personagem. Aí, como eu falei, a gente viu em live, eu e Cris, vimos o drama inteiro, o mini-drama inteiro em live. Luciana Mansi mandou o vídeo mais. Ô, obrigada. Obrigada, Mayra, pelas livres. Valeu, palminhas aqui. Obrigado, querida. Deixa eu aqui palmas. Valeu, obrigadão. Muito obrigado mesmo. Ó, que bonitinho. Aí, a pessoa tá funcionando. Obrigado, Luciana Mansi. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado vocês, tá, meus queridos? Como eu falei, me ajude a compartilhar. Venha me fazer companhia amanhã, hein, gente? Então, eu e aqui, Cris, vimos toda a parte 1 e toda a parte 2. Vimos o mini-drama inteiro em live. Então, se você quiser ver na nossa companhia, é só dar o play pra você ver os nossos comentários. É muito legal, tá? Que a Cris vira a cara. A Cris fica assustada, tá? Com a violência do drama. Dá pra dar risada da cara da Cris, né? A gente fica chocada, gente. Eu acho que foi o único drama, mini-drama, que eu e a Cris realmente ficamos chocadas. Foi muito legal, né? Então, tá aqui a minha dica de hoje, né? Com a nossa queridíssima mulher de bandido. Tá aí. O círculo of love. O círculo of love, né? O círculo do amor. Chamado carinhosamente aqui, neste canal, como o círculo do fogo. Porque é fogo no parquinho. Em todos os sentidos, tá, gente? É fogo mesmo. Né? A Cris, o mini-drama do Cable é muito top, né? Oi, Josefina. Tô indo. Boa noite. Obrigada, querida. Ali, esse é tenso. O general Tudão foi o irmão maravilhoso da Pimentinha. Foi, foi. Em quem governa o mundo. Então, tá aqui a minha dica da semana. Um super mini-drama. Né? Aí, com a nossa queridinha da semana. Então, tá aí. Mena só conhecida. Mena só conhecida. Mena só conhecida. Legenda Adriana Zanotto